Começou o maior concurso gastronômico de comida de raiz do Brasil. Até 7 de maio acontece o Comida de Boteco 2017. Nós viemos até o Canto da Mata e eu vou conversar com a Juliane pra você saber qual é a iguaria escolhida pra representá-los nesta edição. Mas é logo depois da vinheta. Vamos bater um papo com a Juliane, que é caloura do Comida de Boteco com o Canto da Mata. Juliane, como é que tá sendo pra vocês entrarem nesse concurso tão importante? Tá sendo bacana, uma forma legal de divulgar o nosso espaço, de divulgar a nossa culinária. Juliane, pra esse ano nós temos um ingrediente obrigatório que é o cereal. Como que você o incluiu no seu prato? A gente usou a cerveja, fizemos um molho pra empanar o frango e o giló e no nosso croquete a gente colocou ele na massa, a cerveja na massa. Resolveu da melhor forma possível, o trigo da cerveja? Isso mesmo. Qual é o nome que você batizou pra? Three Little Birds. Agora é hora de provar, vambora? O que que é isso, boca boa? Juliane, tanto o frango quanto o giló e o croquete, além de estarem muito crocantes, fizeram uma combinação muito boa com os dois molhos. São molhos caseiros, Juliane? Caseiros. É o molho barbecue que a gente faz aqui e a maionese caseira, também de manjericão. Convido todos vocês pra virem prestigiar o nosso prato, o Three Little Birds, no canto da mata. Tá muito gostoso e feito com muito carinho. Eu conto com a presença de todos vocês pra poder votar na gente. Valeu! Agora é a sua vez de participar. Visite um dos 20 bares participantes e peça o prato do concurso. Lembre-se, junto com a sua conta é importante você exigir a cédula de votação. Faça sua avaliação e coloque você mesmo o voto na urna. Participe! Ajude a eleger o melhor boteco de juiz de fora e, quem sabe, o melhor boteco do Brasil. A lista completinha com todos os 20 bares participantes está aqui, na descrição desse vídeo, com nome, endereço e telefone. E aí, boca boa! Curtiu o zine cultural no Comida de Boteco? Então lembre-se de deixar aqui aquele joinha maroto e, claro, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ter um alcance ainda maior. Muito obrigado pela sua audiência e lembre-se, se for beber, não dirija. Muito obrigado!